Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Bela, sou consultora de beleza natura, agon e boticário. E hoje eu estou muito feliz porque eu estou aqui com a minha primeira abertura de caixa. Não vou nem levantar porque tá pesada. Minha primeira abertura de caixa como consultora diamante. Quem me acompanha no Instagram viu, já contei por lá tem um tempinho, que eu virei diamante, subi de nível, graças a Deus. No ciclo 17, sem ter passado o pedido no ciclo 17, sem ter passado o pedido dos itens de Natal. Por quê? Porque eu tenho as melhores clientes do Brasil, gente. Não existe cliente melhor que as minhas. Brincadeira, né? Cada um acha que essa cliente é a melhor do mundo. Mas eu contei lá, desses tempos tratados, quando teve uma promoção muito bombástica, quando começou a Black Friday da Natura, faltavam mais ou menos 880 pontos pra eu poder virar diamante. Eu já sabia que, consequentemente, na época da Black Friday eu viraria diamante, mesmo que eu passasse ou não o pedido de Natal. E aí, por isso que eu não desespero, gente. Vocês sabem que eu não tenho essa coisa de nível, né? Eu nunca tive essa coisa, tipo, nossa, quero muito virar diamante, preciso virar diamante. Não, mas eu sabia que, consequentemente, isso ia vir ainda esse ano, e na época da Black Friday faltavam 880 pontos. E aí, gente, em um dia, em um dia, as minhas clientes fizeram tantas compras no meu espaço digital que eu virei diamante de um dia pro outro. Eu fiquei muito feliz. Na hora que eu comentei no Instagram, estavam faltando 80 pontos. Eu falei, gente, de ontem pra hoje, meus clientes compraram... Tipo, se faltavam 880, meus clientes compraram 800 pontos. E faltam só 80 pontos. E aí, no decorrer do dia, dia 31 do 10, eu até guardei a data, anotei na agenda. Dia 31 do 10, antes de entrar no mês da Black Friday, que é o mês 11, eu virei diamante, que era a minha meta, digamos assim, pro mês da Black Friday, né? Que era o que eu sabia que ia acontecer no mês da Black Friday. Fiquei muito feliz, etc. Mas não tinha passado o pedido do ciclo de 17 ainda, que era o pedido do ciclo de Natal. Então, foi ótimo, porque aí eu já passei o pedido do ciclo de 17 com a lucratividade de diamante. Não que mude muita coisa, né? Mas aí eu pude aproveitar as imbatíveis de diamante, etc. Não fiz o desafio da pontuação, que era no mínimo mil pontos. E aí, se eu fizesse mil, eu ganharia... Se eu fizesse mil e cem, mil e dez, sei lá. Eu ganharia... Eu ganharia dez por cento a mais. Ah, gente, eu não lembro qual era o desafio, não. Vocês sabem aí, né? Pois é, eu não fiz, não. Eu fiz esse pedidinho aqui, deu quatrocentos e trinta e oito. Foram cento e poucos pontos. Cento e vinte, cento e cinquenta pontos, alguma coisa do tipo. Porque eu tinha pedido de cliente pra fazer. Aí eu já aproveitei algumas coisinhas que tinham lá. Vocês sabem... Não sei se vocês sabem, né? Pra quem não sabe, vou falar. Eu não vou investir em kits de Natal. Na verdade, meu estoque deu uma baixada muito grande. Agora eu tô numa pegada muito online, sabe? Eu tô reduzindo muito meu atendimento presencial. Mas, com certeza, no Natal, preciso conseguir atender minhas clientes, né? Meu estoque deu uma baixada bem boa do último vídeo que vocês viram aí. Porque eu fiz bazar e etc. Com as vendas no shopping. E eu desacelerei nas compras. Vocês viram que eu não tô abrindo caixa nenhuma, né? Tá tendo pouco vídeo no canal justamente por isso. Então, eu... Mas agora começaram a vir umas promoções boas no digital. Então, eu vou comprar por lá e eu mesma vou montar kits. Os kits da Boticário, eu não comprei quando abriu pré-venda. E aí, depois já não tinha mais. Então, se não voltar, eu não vou comprar. Os únicos que eu acho que eu queria comprar mesmo eram os da Boticário. Porque eu da Natura, eu fico puta porque depois vai vindo um emporio bem mais barato, né? Então, eu acho que eu não vou comprar não. Só se alguma cliente pedir, né? E aí, estamos aqui com essa caixinha super cheirosa. Vou até comer se tem tornado alguma coisa, porque tá tão cheirosa. E a caixinha tá bem organizadinha, ó. Coube tudo de jeitinho. Vou começar por isso aqui, ó. Entrou com o plano B, gente. Nossa, eu vendo demais isso aqui. Eu vendo super bem. E ele é muito bom. Eu uso porque é bom mesmo. Tá, gente? É... Linha de oleosos, Natura Lumina. Eu tô sem aqui. Eu já vendi todos pelo Shopee. E eu uso, amo. Entrou com o plano B do Refill. Aí, eu comprei três condicionadoras e três Shopee. Eu só vi dois Shopee aqui. Espero que eu tenha comprado três. E aí, está aqui. Deixa eu ver o que mais que temos aqui. Gente, será que eu... Ah, não. O outro tá aqui, ó. Achei. Três de cada. Podia ter comprado mais, mas eu dei uma regulada. Ah, e eu só fiz esse pedido também porque eu participei da pré-venda, né, gente? Mas meu pedido não faturou. Graças a Deus. Eu amo quando isso acontece. Com a segunda vez, né? As duas vezes que eu participei da pré-venda, meu pedido não faturou. Que bom. Porque aí... Porque normalmente eu faço pedido da pré-venda com mais amostra, com mais sacola. Porque eu não sei como vai estar o espaço digital na época. Eu não sei o que vai ter lá de plano B. Então, eu não faço pedido pensando nos itens, né? E aí... Tinha pedido da pré-venda. Só que agora as pré-vendas estão vindo ruim, né, gente? Eu já vi do ciclo 2 aí. Tá bem ruim. Mas no meu não foi tão ruim assim. O que que veio? Veio um hidratante framboesa pimenta rosa. Um body splash framboesa pimenta rosa. E uma máscara de cílios aquarelo. Daquela UOUP que tá sempre no empório. E era pra vir também um batom nude 4M. Que é até caro, né? Mas estava em falta e eles não dão substitutos nem vale pontos. Ou seja, nisso a natura está pecando. Aí tem uma caixa de sabonete aqui, flor de lis, que foi a que eu alcancei do sarrafo. Deu pra alcançar sarrafo. Vocês acreditam que comprei tão pouca coisa? E deu pra alcançar. De kits. Agora é só kits, né, gente? Pedi um kit do caiaque. E eles falaram que ia vir com uma embalagem diferente. E eu aceitei. Porque não tinha o que eu queria. Mas olha lá. Eu acho que a embalagem é essa mesmo, né? Não. Olha que lindo. Acho que a embalagem é essa mesmo. Porque eu tô sem caiaque aqui, gente. Aí eu pedi. Porque tem clientes minhas que gostam de caiaque. Eu tô sem o perfume. Eu fiz os cálculos lá. Pelo kit tava compensando. Eu acho que eu vou vender, tipo assim... Eu tinha pensado na hora quanto que eu ia vender. Eu acho que eu ia vender R$59,90 o kit que é o hidratante e o body splash 200ml. E eu vendo por R$79,90 o perfume. Então compensa, né? Olha que lindo hidratantezinho. Eu tenho um sabonete líquido aqui ainda. E dá pra montar um kit mais completo. E vender com um preço um pouquinho maior. Vender esse lá por R$79,90. O kit que vem com o body splash. Então tá vendo? É assim que eu tô pensando nos meus kits do Natal. Claro que se vender antes, ótimo. Maravilha, né? Mas é assim que eu tô pensando em fazer, tá? Montar desse jeito. Não tô pensando em investir muito, não. E aí eu fiz esse pedido por causa disso aqui, ó. Chirras, Chirras, ou Chirras. Tinha uma cliente minha que pediu um. Na verdade ela falou, você comprou quantos? Eu falei, ah, eu pedi dois. Aí ela, não, então traz os dois que eu não lembro o cheiro. Mas eu vou experimentar. Se eu gostar, eu vou ficar com dois. Então eu vou levá-la pra ela ver. E todo mundo fala tão bem desse perfume, né? Eu amo ou odeio. É que eu queria sentir o cheiro dele. No dia que ela experimentar, eu vou sentir o cheiro. Mas agora o ciclo já acabou. Não dá nem pra eu comprar mais. Mas aí se ele voltar no espaço digital, pega um pra mim. Mas eu acho que, não sei se eu vou gostar, né? Eu gosto de perfume mais doce. E aí eu pedi plano B que tinha lá nosso Pecão e Cacau. Na verdade tem um que não é plano B. Esse aqui é o regular, né? Que é a caixa de sabonete. Gente, linda demais essa embalagem, né? O hidratante. E o Body Splash. Nosso Pecão e Cacau não é uma fragrância que eu vendo muito. Mas quando o pessoal vê nas propagandas, né? Esses kits, a pessoa acaba pedindo. Tá bem lindo, né? Bem lindo mesmo essa caixa. Então eu pedi um desse. E pedi um que era só o hidratante e a caixa de sabonete. Eu avaliei os outros plano B que estavam lá. Mas pelo preço que eu já comprei hidratante. Pelo preço que eu já comprei caixa de sabonete. Eu achei que não salva a compensão. Por isso não investi mais. Eu fiz os cálculos de todos os kits. Gente, eu sempre faço. Fica a dica pra vocês. Sempre faço sentada com a calculadora. Ah, mas quanto você sabe se tá compensando ou não? Eu pego lá o preço de custo que tá lá. E aí, por exemplo, um kit desse. Que é o hidratante e a caixa de sabonete. Não vou falar quanto que é. Mas, por exemplo, eu vi lá o preço. Fala lá quanto eu costumo pagar barato no hidratante. Tanto. Ah, então eu faço. O valor do kit menos hidratante. O que sobrou seria a caixa de sabonete. Tá barato esse preço? Entendeu? Ou então, se for itens que eu não costumo comprar. Por exemplo, do caiaque. Eu subtraí o valor do perfume que normalmente eu pago. Quando eu acho barato pra comprar. E aí, pelo cálculo, compensou. Foi um dos únicos kits que compensou. E teve outro que não tava compensando. Não, gente. Mas eu quis pegar. Porque eu só tinha nem batido do diamante. Eu já estava namorando isso aqui. Esse kit do Seve. Até hoje. Quem me acompanha sabe que eu estava no dilema de achar um Seve pra chamar de meu. Uma fragrância que eu gosto. Todas eu gosto. Mas nenhum meu cheiro falo. Amei. Porque eu gosto de cheiro doce. Então o Seve sempre tem um toquezinho assim que não é tão doce. E esse aqui parece que é. Então eu vou sentir o cheiro. E ele tem o hidratante igual. Que é tipo assim. Maravilhoso. Porque você usa no banho e depois passa o hidratante com o mesmo cheiro. Eu adoro combinar cheiro. Então eu peguei dois kits desse. Que era o que tinha que pegar nem batido. Perfeito. Nossa gente. Ai meu Deus. Ai eu vou ter que comprar mais. Ai será que no 18 tem? Eu nem olhei se no 18 tem. Gente perfeito. Perfeito. Meu Deus. Eu vou ter que fazer um post no Instagram. Eu vou abrir o hidratante. Que eu senti o cheiro. Pera. Quem não experimentou gente. Quem gosta de coisa doce. Quem não gosta de doce. Precisa nem experimentar. Tá. Você tem que gostar de doce. Se os outros Seve te agrava. Mas se tem 1.200 Seve que não são doce. Deixa ter um doce pra mim. Tá. Por favor. E olha. Olha que riqueza. Esse hidratante. Tomara que ele venha no Emporio depois. Ainda mais que esse cheiro maravilhoso. Que isso. Meu Deus. Gente. É um cheirinho. Deixa eu falar. Ele tem cheiro de produto do Boticário. Ele tem cheiro da linha de ameixa do Boticário. Porque ele tem ameixa. Amêndoas e flor de ameixa. Ele não tem o cheiro de hidratante de ameixa e flor de cerejeira. Da Natura não. Tem um cheirinho da ameixa do Boticário. Mas é uma ameixa encorpada. Sabe? Nossa. É uma ameixa encorpada. Muito bom. Que delícia. Tô apaixonada. Com certeza eu vou pegar pra mim. É óbvio que eu vou pegar pra mim. Vou até passar. Vou até passar pra não correr risco de eu querer vender meu kit. Aguentem aí meu vídeo. Calma. Vai ficar um pouco longo. Mas eu preciso experimentar, gente. Eu preciso passar esse hidratante. E eu tô sem hidratante. Meu tamara e canela acabou. E aí uma dica que eu tenho pra dar pra vocês. Bom que meus vídeos são recheados de dicas. Não. Gente, perfeito. Ah, é muito doce. Tem cheiro de alguma comida. De algum doce, assim. Muito gostoso. É... Meu hidratante de tamara e canela acabou. Tamara e canela é a minha fragrância favorita. Mas eu não vou usar tamara e canela mais até ele voltar pra revista. Até voltar pro espaço de tal. Sabe por quê? Eu gosto de usar o que tá... O que tá em vigência. O que tem pra vender. Porque se eu mostro pras minhas clientes que eu estou usando. Se eu mostro na internet que eu estou usando. Minhas clientes vão querer comprar. E se não tem pra comprar. O que adianta eu usar. Então, pode vir mais baratinho em pó óleo. Pode vir, tipo, coisas que eu não gosto. Que não estão na linha. Mas eu faço um esforço pra poder usar o que tem pra vender, tá gente? O que eu tenho de planta entregue. O que eu tenho... O que tem no espaço de tal. Tem na revista. Na hora que passa ele no corpo, na mão. Ele fica mais cítrico. Ele vai pra florzinha mesmo. Pra florzinha do ameixa. Ele não fica tão aquele doce, concentrado. Igual ele tá no pote, não. Ele vai pra flor do ameixa mesmo. Porque ele é amêndoas e flor de ameixa. Não é ameixa, né? Então ele foge um pouquinho daquela fragrância do Boticário. Mas é muito gostoso. Talvez quem não gosta de doce vai gostar também. Porque ele não ficou tão doce assim, ó. Hum, que delícia. Nossa. Eu vou manter ele bonitinho aqui. Porque eu vou fazer uma foto com ele pro Instagram. E isso é muito bom. Porque quem gosta do cheiro do Seve. Sei lá, tá calor, não quer usar óleo. Tem no hidratante. Eles tinham que lançar hidratante da linha Seve, né, gente? Pois é. Esse aqui eu vou deixar lá pra trás, que é meu. E aí eu peguei mais um. Porque a promoção eram dois. Tomara que tenha no 18. Eu não sei se tem. Mas se tiver eu vou comprar. Não? Não, gente. Que maravilha. Hum, isso não é coisa que não vai ficar na revista não, viu? Porque o povo tem um negócio com a fragrância doce, mas o povo não gosta. E aí tem um monte de revista aqui. Revista Ciclo 20. Revista Ciclo 19. Minha Natura 2. Não. Minha Natura 20. Minha Natura 19. O que é esse monte de revista, gente? Hoje em dia eu nem uso isso, mas... Aí tem um convite de Natal. Super bonitinho. Último evento de lançamento de 2020. Ai, eu não ganhei a bolsa. Porque eu fiz pedido e o ciclo já tava terminando. Aqui tem sacolas dos kits, né? Os pouquinhos dos kits que eu comprei. Pago no mundo essas sacolas também. E aí... Olha o que tem na minha sacola. Minha caixa. Muitas amostras. Muitas, muitas, muitas. 10 amostras de ilumina que tem aqui. Peraí, deixa eu tirar isso de creme do meio. Tem 10 amostras de ilumina danific... Quimicamente danificadas aqui. Porque eu fiz o treinamento que estava disponível lá, gente. Tem que ficar sempre de olho, tá? Na minha natura vem escrito quando vai ter treinamento que ganha as coisas. Nesse tinha. Então eu fiz o treinamento e ganhei 10 amostras de cabelo. Cada amostra desse aqui custa 2 reais. 3 reais pro cliente. A de oleosos eu comprei e eu já dei todas e fez super sucesso. Então eu gostei de ter lindas. Muito bom, né? Que normalmente já amostra de cabelo é difícil achar pra comprar. E aí, como agora eu tenho um caiaque feminino, eu acho que eu resgatei. Não podia resgar pra sacola. Eu resgatei a amostra do caiaque. E também comprei a amostra do caiaque feminino porque eu nunca vejo pra vender dela. Eu costumo comprar porque eu não vejo pra vender. Comprei duas do Luna Radiante também. Eu também tenho uma Luna Radiante aqui. Comprei do Prisca. Comprei do Moro. Uma do Moro sempre tem pra vender, né? Esse aqui ganhei, ó. Homem Verde. Não senti o cheiro ainda. Comprei Mamãe Bebê. E comprei também caiaque urbe. Porque eu tenho caiaque urbe aqui. Eu gosto de amostra porque eu sempre mando meus pedidos. E aí, as que eu comprei aqui, que tinha promoção lá. Foi... Nossa, Pequencaca eu ganhei, né? Ganhei três porque eu comprei o kit. E aí, as outras eu ganhei. Era isso mesmo. Eu comprei uma e ganhei duas amostrinhas de creme. E aqui também. Comprei uma e ganhei duas. Pedi escolher, né? Nas que tinha lá. Eu tentei comprar mais porque a amostra de creme também é um presente. As clientes amam ganhar amostrinha de creme. Mas não deixaram. Na hora que eu coloquei mais de duas. Na hora que eu coloquei três pacotinhos de amostra pra comprar de creme. Eles falaram que não tinha. Então, foi só duas mesmo. E foi isso. Acabou a minha caixa. Falei demais. Mas falei porque mostrei. Mas eu tô muito feliz, né, gente? Por ter passado pra um nível diamante. Não que seja, tipo assim, o sonho de consumo de toda consultora. Se você tá bem no seu nível, que ótimo. Mas eu acho que quando você sobe de nível, não por querer muito nível, mas quando você sobe de nível por consequência do seu trabalho, tem um gostinho muito delicioso. É diferente quando você sobe de nível, tipo assim, ai, vou comprar cinco mil pontos só pra eu virar diamante de uma vez e o lucro aumentar. Aí eu acho que é menos empolgante, né? Mas eu tenho menos de um ano como natura e eu sei que era consequência do meu trabalho que o diamante ia chegar de qualquer forma, eu fazendo pedido ou eu não fazendo pedido. Então, pra mim foi muito bom isso. Foi muito gratificante isso. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero que vocês comentem muito aqui pra gente interagir. Se você não me segue no Instagram, me segue por lá. Que eu tô sempre presente lá todos os dias. no feed, nos stories, posto IGTV, faço caixinha de perguntas, sempre respondo dúvidas, respondo 99% das pessoas em direct, talvez demore um pouquinho, mas eu sempre respondo. E eu estou apaixonada nesse cheiro de serve. Meu Deus! É um dos melhores hidratantes que eu já experimentei nas últimas vezes aí. O de tamar e canela, vocês sabem que eu amo tamar e canela, né? Vocês vão comparar. Tamar e canela não tem nada a ver. Tamar e canela não é tão doce. Tamar e canela é mais amareberada, é um cheiro mais forte, assim, mais intenso, assim, pro inverno, sensual. Esse aqui é um cheiro mais doce. Ai, que delícia! É aquele cheiro que dá vontade de você ficar assim o dia inteiro. Cheirando. Sabe quando você passa um perfume e você fica sentindo cheirinho? Eu era assim com o deleite da Boticário. Agora eu tô assim com esse serve. Apaixonada. Então é isso. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram desse serve. Qual outro cheirinho da natureza vocês amam, que vocês não conseguem viver sem. Espero que eles não tirem esse serve nunca. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar bastante. Se você me conheceu pra esse vídeo, não esquece de ativar o sininho aqui embaixo e se inscrever no meu canal pra você não perder o próximo, tá bom? Beijo!